Hoje é um grande dia onde a gente ficou mais de duas horas e meia limpando toda esta área deu muito trabalho para finalmente a gente poder fazer uma grande construção aqui no Nether. Vamos criar hoje uma cidade para os nossos amigos piglins. Afinal, eles são muito maneiro e eles merecem. E também vai ser um gestor de vitalsogris. Eles não são legal não. É um projeto muito grande e audacioso. Eu não tenho o mínimo de tempo para perder com bobeira. É isso. O primeiro passo já é a gente para um bioma azul. urgente para pegar o máximo de cogumelos azuis para deixar aqui um local seguro para trabalhar esse aqui. Acho que 40 é o suficiente. Eu espero. Eu não sei se eles bloqueiam que nasça os móveis, mas eu sei que se nascer vai ficar bem mais complicado para eles. É um teste que a gente vai ter que fazer. Essa aqui é a lista completa de materiais que a gente precisa para fazer a Vila do Nether. E sim, é muita coisa. E na lista um dos itens é 234 dessa madeira. Acho que é uma boa hora para a gente aproveitar e pegar. E agora que eu tenho um bachado de nederita, quebrar todas as árvores ficou bem mais fácil. Ainda bem, né? Prontinho. Agora que estamos em casa, temos madeira. Eu aproveitei pegar uma série aqui no caminho para a gente poder arrumar o terreno. O meu plano agora é a gente tentar nerfar aquela área. No caso, fazer com que mob não spawnem ou que lá se torne uma área segura. Se isso vai funcionar, honestamente, eu não tenho a mínima ideia. Quem diria que essa quantia não ia ser o suficiente? Vou ter que pegar mais depois. Pronto, os tipos de madeira normal para a nossa cidade já foram. É um alívio na realidade. Agora o meu plano é a gente começar a coletar os blocos que vão dar mais trabalho, como por exemplo, os blocos que fazem a construção do bastião e quartzo. Quarto, eu preciso de 10 packs e 3 unidades. Como a gente já minerou quartzo recentemente para reparar nossa picareta, talvez a gente tenha. Vamos dar uma olhada, olha, de 10 packs e 3 a gente tem quase um pack quartzo na realidade é um bloco que vale mais a pena a gente minerar do que conseguir procurando em baú, troca ou qualquer outro local que ele forneça, porque no Nether o que mais tem é quartzo. Então procurar por ele é muito mais prático. Outro bloco que eu vou precisar muito é desse bastião e eu acho que vou tirar ele exatamente esse. Ele fica do lado da vila, ele é pequenininho, então eu acho que pode ser uma boa, mas por agora o foco vai ser no quartzo e bom como vocês estão vendo aqui nessas próximas meia hora eu literalmente fiquei minerando quartzo e para ser sincero, eu devia ter que minerar um pouco mais depois chega de minerar quartzo. Eu não aguento mais como vocês podem ver aqui. A gente tem 10 packs e 17, 18, 19 blocos. Minerar quartzo sem fortuna é a pior coisa do Minecraft. Foram só 2.632 blocos. Eu juro que parecia mais. A parte boa que a pequena estraga, né? Enfim, vamos para casa. E agora temos todos os quartzos e o próximo passo vai dar mais trabalho que o último. O que que... Oi! Oi, LG. O que você tá fazendo, mano? Eu lembrei que você tava limpando as árvores. Eu vim ver como é que tá. Você tá à toa? Não tem o que fazer, não? Ah, eu tava fazendo um separador ali, mas eu vim dar uma olhada. Você tem picareta? Eu tenho duas, sério. Mano, Tuguin, meu parceirão, vamos trabalhar juntos rapidinho? Pra quê? Eu tô com medo, pra quê? Ali, Tuguin. Tá. O que que você quer que eu faça? Não, não. A gente vai fazer juntos, amigões. Tá, pode, pode, pode. Tuguin, eu acabei de basicamente quebrar 2.600 minérios de quartzo, porque eu não tenho fortuna. Então digamos que eu já tô um pouco cansado de quebrar blocos. Ah, você quer que eu pegue quatro? Não, 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 já tem o quarto. O problema é que eu preciso de um blocozinho muito legal, que ironicamente a gente consegue sabe aonde? É. Destruindo esse baixão. Aí você, meu grande amigo Tuguin, vai me ajudar. Tô tentando fogo. Pega água, pega água. Eu não tenho água. Nem tem como pôr, mano, você nem tá esperto aí, mano. Ah, eu sei, eu tava te testando, tava te testando. Mas então, meu grande amigo Tuguin, eu queria te convidar pra destruir esse baixão comigo. Tu topa? Serve com o seu que touch? Na real serve, eu quero todos os botos que tem aqui. Bora lá, mano, acho que não vai ser muito, é, velho, muita coisa, mas vamos lá. Nossa, tu quebrou esse minério rápido. Nossa, olha isso. Olha isso. Você vai sofrer aí, eu quebro rapidão aqui, uai. Mano, eu tenho eficiência unha, tava meio achando. Tô aqui, ó. É isso que eu tenho. Mano, arrumar as coisas do nether, do baixão. Para, não tem armadura. É muito, é muito difícil. É muito difícil. Ai, mano, você tá lasgado. Tá, mas e ele, gente? O que você vai fazer naquele buraco ali? Então, a minha ideia era criar uma cidade dos hoglins, tá ligado? Por causa que eles são os villagers do nether. Eles fazem trocas, eles têm sistema de amizade e raiva. Só que, em vez de ter um golem para se defender, eles mesmos nunca atacam, né? Espera para pensar. Caraca, o cara fez uma plantação gigante para isso, então é isso? Não é uma plantação, eu quebrei as árvores. Mas tem um monte de cogumelo ali no chão, Zé. Eu tenho que se derrubar, tá vendo? Não, não! Eu tô aqui, você não é parceiro ou não, cara? Ah, falou. Então, os cogumelos foram para tentar evitar o spawn de mob. Não, não funcionou. Deu para perceber. E aí, cara? Você é mó farpinha, né? Mas, Tugue, é o seguinte, mano. Meu cara, amigo, namorador. Agora, eu acho que eu vou botar uma câmera aqui para firmar, e você vai quebrando aqui, tá bom? Não, pô. Não, ajudou, 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 ajudou. Eu vou colocar a câmera que voa ali, então, tá bom, Tugue? Tá bom. Por acaso, fez uma coleção de zombie pig, mano? Mano, eles querem me matar, velho. O jeito que eu pensei foi prender eles aí, mano. Ah, já que tá na chuva, é para se molhar, você vai para o lado aí. Quando for quebrar, você quebra só em volta aí, ó. Ah, eu vou formar esses pezinhos aqui, uai. Tem aqui do lado também, Zé. Ô, Dupoteca, é carne podre. Nossa, vai, ó, desce aqui e tenta matar eles. Tugue, eu acreditei quebrar o bloco para você cair ali. Não, não faz isso, cara. Ah, Tugue! Eles não param de nascer. Deixa eu matar aqui, Zé. Por que você quebrou o bloco? Por que você fez isso? Ah, também tá caindo também. Não, LJ, o que você fez, mano? Eu achei que ia ser legal. Pronto, pronto. Acabou. Olha, mas eu vou te falar que eu acho que já foi os blocos suficientes. Vamos colocar lá no bolo para ver quanto que tem. O cara fica tentando que pode voar aí, mano. Desumide. Mano, eu sou rico, eu sou rico. Que isso, que isso? Primeiro servidor que eu sou rico, mano. Olha lá, posso até matar esse cara aqui, todo armadurado aí, ó. Sem medo. Eu guardei nesse baú aqui, Zé. Calma aí, não é esse aí não, não é esse aí não. Não é? Não, vai ser nesse aqui. É porque como é muito recurso, eu vou separando tudo. Tugue, cuidado. Me protege, me prote... Tugue, cuidado. Eu acho que eles não gostam de você. Pega os itens aí e põe no baú, velho. É legal ver o Tugue tá quase chegando ao fim dele ali. Ele pega os itens aí e põe no baú. Prioridade. Mano, Tugue, eu acho que você não tá... Olha aqui pra mim, Tugue. Vem cá. Meu Deus, você para de arrumar a briga. Tugue, Tugue. Pronto. Obrigado pela ajuda. Vai pra casa que você tá arrumando muita briga aqui, tá bom? Calma aí, mano. Esses caras têm alguma coisa comigo, velho. Deixa eu guardar aqui, ó. Que tem mais, ó. Olha lá. Ah, boa. Serviu? Serviu, mano. Obrigado pela ajuda, tá? Cuidado no caminho de volta. Nada, não relaxa. Eu vou morrer, não. LG, socorro. Tem muito bicho aqui, LG. Ah, mano. Eu disse isso. Eu não sei se eu sou quem vai. Meu grande amigo Mini Piglin. Eu descobri uma coisa. Lá, JPVP foi diagnosticado com burro. Gente, eu descobri. Eu tava dando uma olhada aqui na lista de materiais. E um dos blocos que eu mais vou precisar nessa minha construção. Fato curioso é que... É que na hora que eu tava fazendo a construção, eu não sabia que o bloco era difícil de craftar. Mas, enfim, a gente vai precisar de não só 10 packs de quartzo, como também 10 packs de tijolo vermelho do Nether. Pra quem não sabe o que é o tijolo vermelho do Nether, eu vou explicar. E não é tão complicado, não. Até porque no caminho eu vou ter que parar pra minerar mais um pouco, porque minha pequena tá bem gasta. Pra quem não sabe, o tijolo vermelho do Nether, pra ser feito, ele precisa de duas coisas como base. Tijolo do Nether e fungo do Nether. Quando eu pensei que eu tinha colocado o tijolo do Nether, que tava bonitão, eu achei que era esse daqui. Eu me confundi. Esse aqui é feio. Eu usei a versão bonita. Uou, balzinho. O que eu preciso é aqui nessa fortaleza, achar fungo do Nether pra plantar. Que isso? Uou, carvão. Ourinho. Meu Deus, quantos balus tem aqui? Ó, a gente precisa de fungo do Nether, que no caso é algo que cresce com o tempo. Então exige uma plantação. E o outro item que é o tijolo do Nether, não dá pra usar esse daqui. Eu tenho que esquentar Netherrack. Por sorte, Netherrack eu tenho bastante. O que significa que eu preciso minerar o máximo de fogo possível e eu vou ter que criar uma enorme plantação. Peraí, funciona? Farinha de osso não funciona pra crescer mais rápido. Ah, então eu vou ter que fazer uma plantação real e esperar crescer. O que pra nós, isso basicamente só significa que vai dar mais trabalho. Então eu tenho que fazer duas coisas. A primeira é ir bem ali. O próximo passo aqui é usar nossa pá e pegar o máximo de areia das almas possível. Eu acho que o esquema é eu notar meu inventário aqui. Por causa que quanto mais eu tiver, maior a nossa plantação vai poder ser. E, bom, acho que não tem muito mais o que falar a partir daí, né? Também vou aproveitar pra derrotar alguns esqueletos. Porque nesse bioma aqui, nasce muito e daí a gente pode ter flechas. Aqui pra derrotar os ghasts vai ser muito importante. E quem diria que algum dia eu ia realmente usar essa pá de diamante, né? Mas tá aí. E agora estamos em casa aqui e é o seguinte. Como eu tenho muitos blocos de areia das almas, mas tenho poucos funguinhos do Nether, a gente vai ter que plantar eles pra conseguir os nossos recursos. Aí eu tava pensando no quê? Já que eu vou ter que fazer isso, eu posso ir arrumando a construção, o terreno e tudo mais, enquanto vai plantando. Não tem muito o que fazer. Acho que aqui é um local bom. Ó que legal, ganhou uma conquista. Enfim, aos poucos eu vou aumentando a plantação, até porque eu tenho muita areia da alma. Mas agora, enquanto essas daqui não crescem, vamos focar em arrumar o terreno pra poder fazer a nossa vila. Nossa, pior que eu, esses projetos que tá dando tanto trabalho. Dão tantos dias neles que eu tô muito animado, na moral mesmo. Ah, na real, ainda não. Eu tenho que fazer mais uma coisa também. Eu preciso de duas fornalhas. Elas podem ficar aqui. Fiz algumas escadinhas também. Pega uma lavinha. Deixa a escadinha aqui como marcação. E agora a gente tem uma descida prática pro rio de lava. Ah, mas por que lá, Jota? Vou explicar. Eu boto um pack de Nether Hack, balde da lava. E com isso, quando esquentar, a gente vai ter os tijolos do Nether. Porque a gente não precisa só de fungo pra fazer aquele bloco. Também precisa de tijolos do Nether. A parte boa é que cada balde da lava, se eu não me engano, esquenta 100 itens. Então, assim, eu tenho pelo menos, dá pra esquentar um pack por vez tranquilo. Dá pra fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Agora, vamos botar a mão na massa. Pensando bem aqui, uma grande parte da nossa vila tem uma plantação de fungo. Eu tô pensando em começar a construir o chão, os caminhos da vila. Porque aí a gente já pode espalhar a plantação de fungo. Cara, na real, isso aqui é uma ideia muito boa. Mas primeiro, ele vai ter que sair, porque ele vai atrapalhar que eu conheço. Acertei? Não. É isso. E esse é o caminho da nossa vila. Honestamente, não tá completo, mas são os blocos que eu tinha por agora. E já vai ajudar demais pra começar a reconstrução dela. Como vocês podem ver, uma pequena parte da plantação já tá aqui. Vamos pegar tudo que já cresceu nessa parte e vamos começar a colocar aqui. Carma! Pronto, não me ataca. Eu sei que vocês podem estar estranhando esse caminho de Nether Hack que eu fiz. Mas a ideia dele é a gente passar a bone meal nele todo pra poder passar essas gramas aqui, ó. Porque o meu plano é plantar cogumelo azul em algumas partes aqui pra não nascer o sogro e ele não atacar a gente. Mas na Nether Hack não dá, só na parte vermelha. Então eu tenho que transferir ela pra lá. Pera aí, eu vou pra casa que vocês vão entender melhor. Na real, deixa eu aproveitar e fazer uma coisa aqui. Ué? Eu não tinha colocado um pack aqui? Brr. Primeiro de tudo, vou reabastecer a lava aqui, né? Prontinho, mais de uma luz do Nether sendo feitos. Agora aqui em casa a gente precisa de duas coisas. Na real, eu tava de uma armadura também que a minha tá estragando. E renovar a minha botinha. Pronto. Aí, bem melhor. Vou pegar essas daqui, pegar essas daqui que eu vou precisar também. E pedra negra, boa. Ah, esse tijolão eu vou levar também. Por enquanto, essas 43 farinhas de osso vai servir. Só que depois eu vou precisar de mais, com certeza. Olha o parceiro indo caçar ali. Ih, tadinho. Na real, eu vou quebrar tudo aqui. E o que já cresceu, cresceu, o que não cresceu, não tem problema. Já vai demorar um montão pra fazer tudo mesmo. Agora, a parte mais importante é o seguinte. Quando a gente pega a farinha de osso e clica na Nether Hack, acontece isso. E agora, eu posso espalhar pra cá e aqui, plantar cogumelinho. A real é que se eu tivesse toque suave, ia ser um pouco mais fácil. Tá, prontinho. Agora, a gente pode colocar cogumelinho aqui em tudo. Vai se tornar uma plantação mais segura. E, automaticamente, isso aqui vai virando um local melhor aos poucos. É o início da vila já. Prontinho. Só esperar crescer agora. Meu Deus do céu. Bom, eu acho que eu vou ir atrás de um pouco mais de cogumelo azul. Reparar minha picareta. E depois eu vou fazer um pouco mais da estrada. Tá ficando muito bom isso, sério. Tá, vamos lá pegar os quartos e cogumelo azul. A parte boa que quebrar quartos agora foi tranquila, porque comparado da última vez, eu já nem aguentava mais ver o coitado. E agora, a gente tem muito mais cogumelos. E se precisar, a gente pode espalhar à vontade aqui pra nossa segurança. O que eu tô pensando em fazer, na real. De qualquer forma, o próximo passo aqui vai ser construir mais estradas. Então, deixa eu espalhar os cogumelinhos já, porque como eu vou estar aqui construindo, eu não quero ser atacado. Pronto. E agora, é fazer mais estradas e mais partes da vila. Gente, aqui tem um botão chamado começar gravação. Era pra tá terminar gravação. Eu não gravei. Bom, deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz. Eu espalhei a rua por esses lados aqui, ó. Esse círculo todo, faltou ali. Coloquei netherrack em quase tudo aqui, pra gente espalhar a Bonnie Mill e criar grama de netherrack aqui em tudo. Coloquei essas madeiras de marcação nessas duas partes. E agora, eu tava em saída, em busca de bloco de osso pra poder espalhar essa grama por tudo. Pô, foi mal ter gravado, gente. Eu jurava que eu tinha gravado, sério. Bom, de qualquer forma, agora eu só ia pra um bioma azul, pegar vários e vários blocos de osso. Quem sabe um pack, acho que tá bom. Vou aproveitar, vou pegar, passar no bioma de basalto ali, ó. Pegar umas pedras, por causa que tá faltando dela também. Ela que tá faltando? É, ela que tá faltando. E só a alegria daí. Vamos fazer tudo de uma vez agora pra ficar mais prático. E olha só que da hora. E como vocês viram, nas quatro timelapse ao mesmo tempo, tá começando a criar a cara na nossa cidade. Tô gostando. Agora eu vou esperar um pouco a plantação crescer pra espalhar ela. E eu tô pensando em começar a fazer os muros aqui também. Acho que é uma boa. Olha só, tá começando a criar a forma da nossa cidade. Temos a muralha agora. Deixa eu mostrar aqui de dentro, porque, né, tá faltando terreno aqui. Muito bonita, né? Aí o resto vai ser tudo com tijolo de fungo do Nether. Que, por sinal, cresceram. Passou um tempinho legal aqui, né? Nossa, até lotou meu inventário. O ideal seria eu ter uma pequeneta com fortuna ou algo do tipo pra poder coletar mais. Só que, como vocês sabem, infelizmente a gente não tem. Essa vida do Nether não tá fácil pra ninguém, não. Aliás, você que tá curtindo a Irmandade aí, ó. Não esquece de deixar o gostei e se inscrever no canal, que é muito importante. Como vocês estão vendo, os vídeos estão dando muito trabalho, mas o resultado tá ficando incrível. Então, conto com vocês nessa. Uou, a plantação ocupou todos os espaços e sobrou seis aqui. Significa que a gente pode fazer nossos primeiros tijolos. Só três mesmo. Também vou reabastecir nossa fornalhinha com lava, pra gente conseguir fazer um pouco mais de tijolos do Nether, porque daqui a pouco vai precisar. E já vou colocar pra esquentar mais Nether Rec também. Eita, esse cara tá brigando ali. Fiz todas as suas, mesmo que faltava quase que na lava aqui. Arrumei algumas partes aqui do canto. Arrumei o resto das suas que faltavam, como vocês podem ver. E parece que tá tudo fluindo muito bem aqui na vila. Algumas partes aqui eu vou ter que espalhar a grama e tudo mais, só que eu vou deixar pra depois, por causa que agora é a hora que a gente pega todos esses fungos aqui e começa a fazer tijolos do Nether pra fazer as paredes. Pra ser sincero, esse projeto aqui, mano, tá sendo muito doido. Por causa que eu tô tendo que fazer tudo num dia só. E eu tô achando isso muito da hora. Num dia só não, né? Mas vocês entenderam o que eu ia dizer, né? Essa parte aqui toda num dia. Mas eu acho que agora, terminando de coletar esses fungos aqui, é a parte mais fácil, que é só levantar as casas da vila. Então, basicamente, já tá tudo pronto, creio eu. Que a gente vai ter os blocos aqui pra fazer os muros, que é tranquilinho. Se faltar fungo, a gente replanta de boas também. E só alegria, eu diria. Deixa eu plantar tudo aqui pra ver como que fica. Nossa, eu tô há tanto tempo nisso que eu achei que nunca ia chegar o momento que eu ia craftar os tijolos, juro pra vocês. Tá, eu vou colocar pra fazer mais, só que antes, vamos colocar os murinhos desse daqui já. Ó os três alinhadinhos, que fofo. Na real, quer saber? Eu vou esperar crescer mais fungo, vou coletar pra fazer os muros e já começa a levantar as casas numa só. Acho que é uma boa. Prontinho. Temos os blocos necessários e um pouco a mais. E eu acho que agora é uma hora boa pra gente levantar os muros e finalmente levantar as casas da nossa vila. Olha essa vista, porque ela vai mudar completamente. Olha só como já tá com outra cara. A cada passo que a gente avança aqui, fica tudo muito mais da hora. Eu acho que eu tinha largado uma bancada de trabalho por aqui. Deixa eu ver se eu acho. Vixe, perdi. Mas bom, sobrou isso aqui de bloco exatamente. Eu vou esperar mais um pouquinho pra coletar todos os fungos por causa que eu preciso fazer uns muros pra cá. Mas eu vou esperar os fungos tudo crescendo, eu faço isso. Vai ter murinho aqui tudo. E agora entra o processo da gente levantar as casas da vila. Tá acontecendo, Piglin. Você vai ter uma casa. Você vai ter uma casa. E como vocês viram, a primeira casa tá completa. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Bom, eu aproveitei e arrumei alguns detalhezinhos da casa também. Eu precisava pegar a lã pra fazer esse carpete aqui. E eu quero colocar uma cama aqui. Mas por enquanto eu não vou gastar linha com isso. Porque vai que eu preciso melhor pra outro canto. Mas ó, primeiro andar da casa, bonitinho, com janela, tals. Tornalha, barril, mesa. Segundo andar é uma torre de observação muito da hora. Pro só que eles poderem ficar olhando tudo aqui, ó. Poder cuidar do lado exterior. Poder cuidar da vila. Tô achando que eu vou morar nessa vila aqui, hein. Mas bom, esse aqui é a primeira casa. O interior das outras é basicamente igual a essa daqui. Mas eu queria mostrar esse aqui mais velho com vocês. Então agora eu vou levantar todas as casas da vila. E aí a gente volta. E isso tudo foi um trabalho de horas e horas. Eu juro pra vocês que eu tô amando esse projeto. E tá valendo a pena demais. E agora vamos pro resultado. Estamos em outro dia. São 11h20 da manhã. O vídeo sai pra vocês 11h30. Significa que eu tô até agora trabalhando nisso. Mas eu posso dizer que finalmente tá pronta a nossa vila. Quer dizer, tem um risco dela desmoronar aqui. Mas eu arrumo em breve. Bom, eu fiz uma escadinha aqui pra vocês. Mas contemplem a nossa cidade Piglin. Olha que coisa mais linda. Tem a nossa plantação. Tem as casinhas. Carmex que não era pra estar aqui não. Acondicionado, acondicionado, acondicionado. Tem aqui ó, várias casinhas. Todas elas estão decoradas. Eu quero dar uma utilidade pra todos. Porque eu tenho muita coisa pra fazer no Minecraft. Vai ficar muito legal tudo. Tem essa casa maior principal que eu vou querer que seja a minha casa. Tem os estábulos pros Roglins. Eu quero tentar prender Roglin aqui em tudo depois. E tem essa área vermelha da vila. E tem a área azul também. E também tem outras casinhas. Tem uma área de comércio pra eles. Depois eu posso fazer um acesso pro Baixão. E como a vila toda tá cheia de cogumelo azul. Eles nem atacam a gente ó. Mas bom. Essa é a nossa cidade Piglin. Vocês vão ver muito mais dela em breve. E eu tô sobrevivendo só no Nether do Minecraft. Então clica aqui pra você entender melhor. Mas espero que vocês tenham gostado. E que tenha merecido o gostei.